E se bora dançar na dança da mandioca do Gustavo Souza do Fó, hein? E bota pra quebrar a nova e a vai! Toda mulherada dançando a dança da mandioca, chega pra cá! Gustavo Souza do Fó, ó! É pra tocar nos paredões! E eu morava na facenda, onde eu tinha uma plantação Eu tinha uma casa de varinha, que era uma tentação Eu vou chamar a mulherada, pra me ajudar a descascar E quando ela pega na mandioca, ela começa a rebolar E ela mexe gostoso com a mão na mandioca E ela senta e quica com a mão na mandioca E ela mexe e rebola com a mão na mandioca E é gostoso descascar E ela mexe gostoso com a mão na mandioca E ela senta e quica com a mão na mandioca E ela mexe e rebola com a mão na mandioca E é gostoso descascar Alô moçada! Vem da dançada da mandioca do molequinho quente E do ciclados! É pra botar pra atorar E tocar nos paredões! E eu morava na facenda, onde eu tinha uma plantação Eu tinha uma casa de varinha, que era uma tentação Eu vou chamar a mulherada, pra me ajudar a descascar E quando ela pega na mandioca Ela começa a rebolar E ela mexe gostoso com a mão na mandioca E ela senta e quica com a mão na mandioca E mexe e rebola com a mão na mandioca E é gostoso descascar E ela mexe gostoso com a mão na mandioca E ela senta e quica com a mão na mandioca E ela mexe e rebola com a mão na mandioca E é gostoso descascar E ela mexe gostoso com a mão na mandioca E ela senta e quica com a mão na mandioca E ela mexe e rebola com a mão na mandioca E ela mexe e rebola com a mão na mandioca E é gostoso descascar Eita nóis! Todo mundo vai querer dançar na dança da mandioca do Gustavinho Chega pra cá novinho! Olha o pareidão de som chegando hein! É pra tocar o cerveiro do Gustavinho! Chega pra cá minha gatinha Vem tremer na frente do som Eu quero ver que suava! Eu disse vem balançar Vem a dançar Que o meu swing é quente Todo mundo vai gostar Vem a dançar E vem balançar Que o meu swing é quente Todo mundo vai gostar Balança pra um lado Balança pro outro Arrocha gostoso Fazendo um bom suegado E esse é meu swing E arrocha com ela Que tapou de massas E no chinelo Arrocha no rapaz E esse hein! Esse é meu swing Eu disse vem balançar Eu disse vem balançar Vem a dançar Que o meu swing é quente Todo mundo vai gostar Vai! Vem balançar E vem a dançar Que o meu swing é quente Todo mundo vai gostar E balança gostoso Coldão Alô Ferreira Bardo Ferreira Peruíde Esse é amor Lá no Caracuei Vem balançar Pro lado Balança pro outro Arrocha gostoso Fazendo um bom suingado Esse é meu suinho E a rocha com ela que tá bom demais Fazendo chinelado, balançando rapazes Esse é meu suinho Eu disse vem a dançar Vem balançar Meu suinho é quente e todo mundo vai gostar Vem balançar E vem a dançar Meu suinho é quente e todo mundo vai gostar Vem balançar E vem a dançar Meu suinho é quente e todo mundo vai gostar Eita vem balançar E vem a dançar E o Gustavo e o Toque tá voltando pra quebrar E a rocha gostoso Uou, 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 u E treme safadinha, é assim mesmo, é a pegada diferente do molequinho quente Oh moléstia, se morar com os cabos voltando forró O molequinho quente dos ciclados, oh gostosa, chega em mim Eu vou sair na sexta-feira, pra pegar mulher e pra beber a noite inteira Eu vou sair na sexta-feira, pra pegar mulher e pra beber a noite inteira O goró já tá na mesa e o povo tá no salão, dançando a garradinha, mexendo gostoso até o chão Vou sair na sexta-feira, pra pegar mulher e pra beber a noite inteira Eu vou sair na sexta-feira, pra beber a noite inteira E essa bicheta é gostosa e a galera é agitada Quero ver mexer agora, a mina safada e a mina tarada E essa bicheta é gostosa e a galera é agitada Quero ver mexer agora, a mina safada e a mina tarada Eu vou sair na sexta-feira, pra pegar mulher e pra beber a noite inteira Vou sair na sexta-feira, pra pegar mulher e pra beber a noite inteira Eita, meu patrão, se bora na louça lá Liga o som aí, meu rei Bota esse CD pra tocar no carro, menino Segura que a pegada é diferente O sabinho do forró, botando pra quebrar E vem dançando assim, com o Gustavo Souza O molequinho quente nos teclados, esse é moral O Gustavo Souza do forró, é pra tocar nos paredões E hoje eu vou beber, eu vou sair, vou farrear Eu vou pegar mulher, eu vou me embriagar E hoje eu vou beber, eu vou sair, vou farrear Eu vou pegar mulher, eu vou me embriagar Dançando no compasso do swing pisadinha Vem pra cá, morena, eu vou tirar sua casquinha Dançando no compasso do swing pisadinha Vem pra cá, morena, eu vou tirar sua calcinha Pega, pega, pega a mulher boa Pega, pega a reboladeira Pega, pega, pega a dançadeira E pra dançar forró e rebolar a noite inteira Pega, pega, pega a mulher boa Pega, pega a reboladeira Pega, pega, pega a dançadeira E pra dançar forró e rebolar a noite inteira Eita nóis, esse moleque é foda É o swing do Gustavo Souza Gustavo Souza Gustavo Souza do forró Pra tocar nos paredões E hoje eu vou beber, eu vou sair, vou farrear Eu vou pegar mulher, eu vou me embriagar E hoje eu vou beber, eu vou sair, vou farrear Eu vou pegar mulher, eu vou me embriagar Dançando no compasso do swing pisadinha Vem pra cá, morena, eu vou tirar sua calcinha Dançando no compasso do swing pisadinha Vem pra cá, morena, eu vou tirar sua calcinha Pega, pega, pega a mulher boa Pega, pega a reboladeira Pega, pega, pega a dançadeira Pra dançar forró e rebolar a noite inteira Pega, pega, pega a coroa Pega, pega a reboladeira Pega, pega, pega a dançadeira E pra dançar forró e rebolar a noite inteira Pega, pega, pega a mulher boa Pega, pega a reboladeira Pega, pega toda sexta-feira Pra dançar forró e rebolar a noite inteira Alô, segurança Libera a portaria que hoje só tem gostosa na viva Se bora roxar meu patrão É Gustavo Souto do forró O molequinho quente dos teclados Esse é moral Oh, danada Eu sou o magnata do dinheiro e carrão Tenho duas fazendas, um iate, um avião Lá na minha piscina tô botando só as gato As fofuzas tremem, eu só quero sarrar E sarrar, e sarrar, e sarrar, e sarrar As fofuzas tremem, eu só quero sarrar, e sarrar, e sarrar Eita, nós As fofuzas tremem, eu só quero sarrar, e sarrar, e sarrar, e sarrar, e sarrar As fofuzas tremem, eu só quero sarrar, e sarrar, e sarrar Vem em mim As fofuzas tremem, eu só quero sarrar Agacha, dançoso, rebola, menina Foi me pouca prazer, malvinha, sanhadinha Não quero casamento, isso é bobeira Porque a vida inteira vou saber só de sarrar Olha nada Porque a vida inteira vou saber só de sarrar Porque a vida inteira vou saber só de sarrar Eu vou sarrar em todo mundo Porque eu sou patrão Eita nóis Gustavo Souza do Forró É pra tocar nos paredores Eu sou o magnata do dinheiro e carrão Tenho duas fazendas, um hiate, um avião Lá na minha piscina tô botando só as gafas As roupas dos dois tremei Eu só quero sarrar e sarrar e sarrar e sarrar As roupas dos dois tremei Eu só quero sarrar e sarrar e sarrar Assim ó As roupas dos dois tremei Eu só quero sarrar e sarrar e sarrar e sarrar As roupas dos dois tremei Eu só quero sarrar e sarrar e sarrar e sarrar Agacha, goçoso, rebola, menina Vai me botar prazer, novinha, assaiadinha Não quero casamento porque isso é bobeira Porque a vida inteira vou saber só de sarrar De sarrar, de sarrar, de sarrar, de sarrar Porque a vida inteira vou saber só de sarrar De sarrar, de sarrar, de sarrar, de sarrar Chega aqui em mim que eu vou querer só de sarrar De sarrar, de sarrar, de sarrar Vem assim ó Porque a vida inteira vou querer só te sarrar, te sarrar, te sarrar, te pegar e te sarrar Porque a vida inteira vou saber só te sarrar Eita, ó, minha, chega pra cá que hoje eu vou te sarrar, hein? Não sabe o do forró, pegando todas as gatinhas, hein? Ô, puleira! E se bora com o Gustavo Souza do forró Hoje com o meu amigo rei cruz do forró, hein? Vamos cantar comigo essa música, meu patrão, se bora! Gustavo Souza do forró É pra tocar nos paredões E ô, novinha safada igual sozinha Teu jeito de dançar, tá me fazendo suar Rebolando gostoso, descendo até o chão Tremendo a bundinha e mexendo de tesão Ô, novinha safada e gostosinha Seu jeito de dançar, tá me fazendo suar Rebolando gostoso, descendo até o chão Tremendo a bundinha e mexendo de tesão E vem mexendo, mexitando Ela só quer dançar e não quer mais parar Fazer uma charada toda, toda agitar Vem mexendo, mexitando Ela só quer dançar e não quer mais parar Fazer uma charada toda, toda agitar Agora é com você, Rinaldo Oh, novinha safada e gostosinha Seu jeito de dançar, tá me fazendo suar Rebolando gostoso, descendo até o chão Tremendo a bundinha e mexendo de tesão Oh, novinha safada e gostosinha Seu jeito de dançar, tá me fazendo suar Rebolando gostoso, descendo até o chão Tremendo a bundinha e mexendo de tesão E vem mexendo, mexitando Ela só quer dançar e não quer mais parar Fazer uma charada toda, toda agitar Vem mexendo, mexitando Ela só quer dançar e não quer mais parar Fazer uma charada toda, toda agitar Vem mexendo, mexitando Ela só quer dançar e não quer mais parar Fazer uma charada toda, toda agitar Vem mexendo, mexitando Ela só quer dançar e não quer mais parar Fazer uma charada toda, toda agitar Obrigado, Rincruz! Esse é Moral! E vem dançando, novinha É Gustavo Souza no forró Esse é Moral! Eu tô sorrindo, tô de boa, tô à toa Só olhando as gatinhas e querendo adorar E as sapadas sempre vão só me azarando Recoçando a bundinha e tremendo sem parar Eu sou safado, pegador e cachaceiro E bebeiro o dia inteiro é o que eu vou fazer Na minha picada só tem mulher turbinada Tô pegando só as gata, sou patrão até morrer Novinha gostosinha, vem aqui eu vou te azarar Eu vou te azarar Marinha bonitinha, venha que eu vou te azará Eu vou te azará, eu vou te azará Novinha gostãozinha, vem aqui eu vou te azará Eu vou te azará, eu vou te azará Novinha bonitinha, vem aqui eu vou te azará Eu vou te azará, eu vou te azará Ah, safada, é hoje que eu vou te azará, hein? Gustavo tá todo pra zarazinha Gustavo Souza do wanna É pra tocar nos paredores Eu tô sorrindo, tô de boa, tô à toa Só olhando as gatinhas e querendo namorar E as sapadas ficam só vinha zarando Encostando a bundinha e tremendo sem parar Eu sou sapato, pegador e cachaceiro E beber o dia inteiro é o que eu vou fazer Na minha picada só tem mulher combinada Tô pegando só as gatas, sou patrão até morrer Ó minha bonitinha, vem aqui, eu vou te azarar Eu vou te azarar, eu vou te azarar Ó minha gostosinha, vem aqui, eu vou te azarar Eu vou te azarar, eu vou te azarar Ó minha bonitinha, vem aqui, eu vou te azarar Eu vou te azarar, eu vou te azarar Ó minha gostosinha, vem aqui, eu vou te azarar Eu vou te azarar, eu vou te azarar Ó minha bonitinha, vem aqui, eu vou te azarar Eu vou te azarar, eu vou te azarar Ó minha gostosinha, vem aqui, eu vou te azarar Eu vou te azarar, eu vou te azarar Alô galera de Peruíbe, eu sou o molequinho quente do secado Esse bora com Gonçalo Souza do forró O molequinho quente do secado E todo dia ela anda encinada com uma cara de safado e com sorris de lado E do portão meu vizinho só de olho com a sua cara de mal pra botar bem nos machos E eu nem posso, nem passear na rua que ela vai para a janela só pra me chamar de gato Eu tenho medo do vizinho se raivar e com o foco na mão vir casar, assassinar A minha vizinha tá querendo eu Tá querendo eu, tá querendo eu A minha vizinha tá querendo eu Se não tá querendo não sabia o que perdeu Chega pra cá e vem dançar do swing do Gustavo Souza do forró Alô Romeu, vai a cachaça velha e tá em Chega pra cá moçada, vem balançar que a pegada é diferente Chega pra cá novinha, quero ver você balançar aqui na minha frente gostosa Eita nóis patrão Pra piorar a vizinha é gostosa Fica na academia deixando o corpo balhado Usa saída bem curtinha, vem pra cima Cabelo bem produzido e perfume importado E ela sabe do ciúme do vizinho Tão pra baixo, coitadinho, tá ficando acabado E se o dia o vizinho vacilar Eu vou pegar a vizinha e vou embora pro Pará A minha vizinha tá pegando eu Tá pegando eu E tá querendo eu A minha vizinha Tá querendo eu Se não tá querendo não sabia o que perdeu A minha vizinha Tá querendo eu Tá querendo eu Tá querendo eu A minha vizinha Tá querendo eu Se não tá querendo não sabia o que perdeu A minha vizinha Tá querendo eu Tá querendo eu Tá querendo eu A minha vizinha Tá pegando eu Se não tá querendo, não sabia o que perdeu Esse tirinho de dança segura meu patrão Eita nóis, e vem balançar gostosa Aí sim Eita bolacha, com essa crise eu acho que todo mundo vai ter que aprender a tocar gado, viu? É mais dinheiro Gustavo Souza do Forró, é pra tocar nos paredores Danada Eu tinha um amigo, que vivia na pobreza Não tinha um emprego, que vivia na pareza E hoje ele mudou de rumo, olha o som que ele fez minha gente A fazenda tá cheia de gado, e agora tá contente Tô cagado, tô cagado, tô cagado, tô cá, tô cá, tô cagado A vida dele é agora, é só tô cagado Tô cagado, tô cagado, tô cagado, tô cá, tô cá, tô cagado A vida dele é agora, é só tô cagado Segura Eita nóis Alô dono do bar, chama o piseiro no som do patrão Volta pra estourar no grave, meu rei Eu tinha um amigo, que vivia na pobreza Não tinha um emprego, que vivia na pareza E hoje ele mudou de rumo, olha o som que ele fez minha gente A fazenda tá cheia de gado, e agora tá contente Tô cagado, tô cagado, tô cá, tô cá, tô cá, tô cagado A vida dele é agora, é só tô cagado Vai pra Bahia, vai tô cagado Vai pra São Paulo, vai tô cagado Vai pra Pernambuco, e gado ele só quer tocar Vai pra Maranhão, vai tô cagado Vai pra Maceió, vai tô cagado E o gado dele, todo mundo vai ter que tocar Tô cagado, tô cagado Tô cagado, tô cá, tô cá, tô cagado A vida dele agora, é só tô cagado Tô cagado, tô cagado Tô cagado, tô cá, tô cá, tô cagado E a minha vida agora, é também tô cagado Tô cagado, tô cagado Tô cagado, tô cá, tô cagado A minha vida agora, é só tô cagado Tô cagado, tô cagado Tô cá, tô cá, tô cagado E a nossa vida agora, é só ter que tô cagado Chama os palhares de som que eu quero O meu CD tocar, ó meu patrão É hoje que o Gustavo está Volta pra quebrar meu patrão Que o bagulho hoje vai pegar fogo E bora voltar pra remexer Vem pra lá na balada, elas vão ficar sozinhas Pra remexer bem gostoso O meu swing de pesadinho Vem pra cá, vem dançar O meu swing é bom e todo mundo vai gostar Vem pra cá, vem dançar O Salvo Souza tá tocando e tá botando pra quebrar E vem pra cá, vem dançar O Salvo Souza tá tocando e tá botando pra quebrar E vem pra cá, vem dançar O meu swing é da hora e todo mundo vai dançar Eita nóis, esse menino é pressão É moral Alô galera de tabu da Bahia Alô os baianos que gostam de forró Simbora a fuleira, a rage do moleque Gustavo Souza do forró É pra tocar nos baianões E sempre quando eu saio na balada E no meu carro eu só boto a sarada E pra lá na balada, elas vão ficar sozinhas Pra remexer bem gostoso O meu swing de pesadinho E sempre quando eu saio na balada E no meu carro eu só boto a sarada E pra lá na balada, elas vão ficar sozinhas Pra remexer bem gostoso O meu swing de pesadinho E vem pra cá, vem dançar O meu swing é bom e todo mundo vai gostar Vem pra cá, vem dançar O Sabo Souza tá tocando e tá botando pra quebrar E vem pra cá, vem dançar O Sabo Souza tá tocando e tá fazendo ela dançar E vem pra cá, vem dançar Essa batida é da hora e todo mundo vai gostar E vem pra cá, vem dançar O Sabo Souza tá tocando e tá botando pra quebrar E vem pra cá, vem dançar Na pisadinha swingada pra galera agitar E vem dançar O meu swing é bom e todo mundo vai gozar Vem pra cá, vem dançar, o Salmo Souza tá tocando e tá botando pra quebrar Eita nós, é com o Salmo Souza um forró O mural do Nordeste botando pra torar E se embora balançar goçoso, com o Salmo Souza no forró O molequinho quente dos teclados Alugiu do lado o portinho, o forró no lado o pé grande E se embora dançar, meu patrão, esse cara é moral, hein? Eu viajei para o interior E conheci uma loirinha bonitinha, fiquei admirado E se o corpo não olhar, ela subia, ela descia, ela gemia E no salão, no forró, soltava ela e me saia A continha me deixando a hesitar E vou chamar a loirinha pra dançar E no vidinho dela, vou começar a sussurrar E coça sua coxa, sua coxa na minha E coça sua coxa, sua coxa na minha E coça sua coxa, sua coxa na minha Vem excitando de baixo pra cima E coça sua coxa, sua coxa na minha E coça sua coxa, sua coxa na minha E coça sua coxa, sua coxa na minha Vem excitando de baixo pra cima Gustavo Souza do forró É pra tocar nos paredões Essa dança das loirinhas, hein? Eu quero ver todas dançarem pro Gustavinha do forró Chega pra cá, vai danada Eu viajei para o interior E conheci uma loirinha gostosinha Fiquei admirado naquele canto malhado Ela supria, ela descia, ela gemia E no salão, no forró, soltava ela e com a saia A coxinha me deixava excitado E vou chamar a loirinha pra dançar E no vidinho dela, vou começar a falar E coça sua coxa, sua coxa na minha E coça sua coxa, sua coxa na minha E coça sua coxa, sua coxa na minha Vem excitando de baixo pra cima E coça sua coxa, sua coxa, sua coxa na minha E excitando de baixo pra cima Volta pra quebrar, meu patrão Olha só, eu quero ver a galera balançar E agitar nessa pegada diferente, hein? É a pisada, sua ligada, meu neguinho, vai! E se embora rocha gostoso com gostado Sou do forró, maninha A rocha danada Que a pegada é segura, meu patrão A rocha me dá E tem danada rocha lá Menina bonitinha, eu quero ver tu rebolar A rocha comigo, 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 eu quero ver tu rebolar A rocha, a rocha, a rocha, a rocha, a rocha já Vai a rocha, a rocha, a rocha, a rocha já Menina bonitinha, eu quero ver tu rebolar Vai, mãe, mãe E pega a mãozinha, vai até o chão E pega a mãozinha, vai até o chão Quero ver se a rocha é boa A rocha é boa E pega a mãozinha, vai até o chão Quero ver se a rocha é boa A rocha, a rocha, a rocha, a rocha, a rocha já Venina bonitinha, eu quero ver tu rebolar A rocha, a rocha, a rocha, a rocha já A rocha, a rocha, a rocha, a rocha já Menina bonitinha, eu quero ver tu rebolar Vai no via, e vai mexendo E vai no via, e vai mexendo E vai no via, e vai mexendo Eita, nós é Gustavinho do forró Voltando pra rachar, sem parar CD 2017, pra tocar nos paremões Aplausos